Este aqui é a doque, o embarque de pesca para, ali é a lota de venda do peixe, que fazem-se Associação de embarcação, vamos ver também já para o navio Esta aqui é a entrada do norte do sul do Forte São Brás Aqui é o fim, quer ver o quarto de onde eu aprendi a trabalhar com calafate, construindo embarcações E vai passar aqueles homens, para focar mais, exatamente E aí 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 Também aquele fato como eu, é que repara-se as traineiras de continente, chama-se nesta aldeia. E aí, o alí, o alí, o alí. Vamos lá. Vamos lá.